A CIDADE NO BRASIL Eu fico perdido quando você fecha a porta Insatisfeito por não ter uma resposta, não Acostumado a viver só com você Compenetrado em fazer acontecer Talvez aquilo que lhe disse faça sentido Que o meu corpo já não é mais seu amador Não tem culpa por você não me querer É uma desculpa tentar me convencer Que acabou, que acabou pra nós dois Encontrei o inferno ao descobrir o céu Coloquei o seu preço e o seu destino Encontrei o inferno ao descobrir o céu Coloquei o seu preço e o seu destino Se o meu receio é salvar o teu canão Ser jogado e depois viver só assim O meu egoísmo não te ama você Esparte em dois, quando acaba faz sofrer De rir mais, faz sofrer demais Encontrei o inferno ao descobrir o céu Encontrei o inferno ao descobrir o céu Coloquei o seu preço e o seu destino Coloquei o seu destino Coloquei o seu destino Coloquei o seu destino Eu fico perdido quando Quero ouvir Tô acostumado a Eu fico perdido quando você Compreendado eu fazer com você Talvez aquilo que me disse fazer de novo Que o meu corpo já não serve como a doce Eu não tenho culpa por você não me ver É uma desculpa pra tentar não vencer Quem me acabou Que acabou pra nós dois Encobri o inferno Onde escobrimos eu Batei o seu tecido O seu destino Encontrei o inferno Onde escuro o céu Batei o seu preço O seu destino é meu Encontrei o inferno Onde escuro o céu Batei o seu O seu destino é meu Encontrei o inferno Onde escuro o céu Batei o seu preço O seu destino é meu Onde escuro o céu Onde escuro eu Onde escuro Onde escuro Onde escuro Se retro Expo Onde escuro I'm buffer Onde escuro A CIDADE NO BRASIL